Fala Pescomandios, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de nossa série de Minha Vida Diária E como vocês viram no título, hoje falaremos sobre os 8 personagens mais apelões dos animes E todos os créditos dessa ideia vão para o nosso grande amigo e parceiro aqui do canal, o Juninho O canal dele estará aí na descrição e também aparecendo aqui no card E agora eu lembro que fica em você, bobo E, bom, eu não gosto de enrolar muito, então já deixa o like se quiser que eu trago mais vídeos assim Eu até fiz uma votação na comunidade há nem sei quanto tempo atrás, é muito estranho gravar um dia e sair algumas semanas depois E também se inscreve aqui enquanto você não for inscrito, você não é um Pescomandio E estando inscrito e ativando o sininho, você não perde mais nenhum vídeo aqui do canal Vem novos todos os dias, às vezes, amanhã e... é isso Então, sem mais enrolação, vambora Eu... ah, é uma coisa, eu busquei listar os personagens Tipo, não o mais... do menos poderoso ao mais poderoso E sim a proporcionalidade dele e da força dele em relação ao universo dele Por exemplo, eu poderia dizer que, obviamente, deixa eu pensar aqui O All Might de Boku no Hero é mais forte que o Rui de Demon Slayer, eu poderia dizer isso Porém, em suas respectivas obras, o All Might, ele tem um inimigo à altura dele Que acaba fazendo com que ele não seja tão desbalanceado Já o Rui, no universo dele, até o ponto que ele foi mostrado Ele foi derrotado facilmente, sim, pelo aquele cara lá, amigo do Tanjiro Mas até lá, ele tava num nível de poder bem distante de qualquer um que pudesse equivaler Ele, o gerente do All Might, que tinha lá o Alphorone pra bater de frente Então, espero que tenha ficado claro Será por proporcionalidade à classificação E sem mais enrolação, vai Em oitavo lugar, Tsukasa Shinshu, de Dr. Stone Aquele grande cara que, mano, a aparição dele Foi uma... acho que foi a coisa mais... é... Criação de clímax da história Que, tipo, a gente ouvia falar dele Que era o matador de... de... Matador não, era um boxer famoso Mas, na hora, tipo, ele contra quatro leões Ele... acabou os leões, hein? Eu achei, hein? Na parte que ele vira pra trás e fala Eu prometo que vocês nunca mais estarão em perigo Novamente, foi incrível Claro que depois, né? Por causa da ideologia dele Mas uma coisa que me deixa muito intrigado É ele, tipo, mesmo sendo forte Consegue bater de frente com uma garota que treinou Só vida inteira pra lutas, né? Que era a Kohaku Isso era uma coisa que eu não entendi até agora, né? Que o tamanho de ser forte, mas... né? Foi um pouco desbalanceado Mas, e por isso que ele entra na nossa lista De pernas e meia-plões E, em sétimo lugar, como dito no começo do vídeo Armaito O famoso Armaito Que eu não preciso nem dizer porque ele é Overfault Até o All For One Na verdade, até o Nomo, né? Ele... o Armaito ganhava de todo mundo Facilmente, né? Até apareceu o Nomo Que fez ele avançar mais do 100% E, mano, o rosto dele na cena Que ele vai alçar contra o Nomo Foi... foi o que fez gostar de Boku no Hero Tipo, ele... Um Boku no Hero pode virar um Naruto Shifiler Eu vou assistir até o final só por causa da primeira temporada E foi incrível O Detroit Smash Detroit Smash não, né? O United Stage Smash Lá da terceira temporada Incrível E agora que o lance Começou a lançar lá os episódios da quarta Mas eu tô acompanhando toda semana Novamente pela Crunchyroll Propaganda de novo Sem motivo, né? Mas... é sério Mas... é sério Não assiste pela Crunchyroll Vale a pena É 100% gratuito Na 14 dias É 100% E em sexto lugar Muitos de vocês vão me odiar Por ele estar em sexto lugar Jiren de Dragon Ball Super E como eu disse É por proporcionalidade O cara obviamente é muito forte Mas... né? Ele tinha o Goku e o Vegeta lá pra enfrentar Mas o Goku, né? Porque o Vegeta tava lá só pra pára assim mesmo Mas o Goku quando chegou em Shin de Superior Ele passou o Jiren Até na verdade nem em Shin de Superior Incompleto Ele já dava um trabalho pro Jiren Aí no completo Mas até lá, mano A cada surra que ele dava pro Goku Tipo, a gente viu o crescimento O Goku normal tenta atacar o Jiren O Jiren nem se movia O Super Saiyajin nem se movia O Super Saiyajin God O Jiren defendia com o dedo O Super Saiyajin Blue O Jiren desviado Dá um sogro Mano, era incrível Essas coisas Ai, queria que o Dragon Ball Super Voltasse logo Eu nunca assisti o Dragon Ball Primeiramente não gosto de o Super Mas eu gostaria de saber mais da história Que eu sempre vejo gente falando E tals E bom Em quinto lugar Agora sim Todos os fãs de Dragon Ball Vão me odiar Porque em quinto lugar Acima do Dynamos O Rui O Rui De Demon Slayer Que né? Eu já disse a introdução Pro universo dele Ele era muito forte Eu acho que O Rui Quando ele apareceu É sério Até ele aparecer Ninguém tinha Nenhum demônio Chegou ao nível de falar Pra o espectador Olhar no espectador E falar Eles estão mortos Porque tipo Não tinha nenhuma perspectiva De vitória Até o momento da Nezu lá usar o Explosão lá do sangue Não tinha nenhum perspectiva Na hora que o Tanger Tava cortando as cordas Lá com a coisa da água Você até falava Mano, finalmente É que vai conseguir Até que o Rui Mostra que não era Pro universo mais forte Mano, na hora que cortou A espada dele Com o fio vermelho Eu falei Acabou Por isso que só vai ter Uma temporada Porque o protagonista Morre na primeira mesmo Mas não Aí chegou o cara lá E pum Corta a cabeça dele Mas também ele já tava Bem cansado da luta Eu percebi que Ele ficou obeso E talvez não tivesse perdido Tão facilmente No 100% dele Porque tava cansado Já de lutar Contra o Danger Em quarto lugar O Enel De One Piece Esse sim Da saga do Skypie Que One Piece Tem tanta saga Que as pessoas só reconhecem Os vilões pela saga Mano, é sério Ele também foi exatamente Como o Rui Ele chegou Até lá Os personagens de One Piece Eles não tinham Eles tinham dificuldades Mas eles sempre conseguiam Dar um jeito Armando uma estratégia Até lá O protagonismo não tinha Tipo, só venceu pelo protagonismo Tinha acendido Em One Piece Até que apareceu O Enel E mano Ele tirou 100% das perspectivas De vitória De todos os personagens De lá Porque é sério Ele que espancava exércitos Ele derrotou O Sanji O Zoro O Zomp Todo com muita facilidade E na hora Que ele vai atacar o Luffy E o Luffy não leva dano Por causa das raios Porque ele é borracha Mano Eu acho que é a parte mais da hora Do anime Porque foi bem construído Foi tudo Encaixa perfeitamente Eu acho que O Enel É, quando eu terminei de assistir One Piece Eu ia falar que ele é o melhor vilão Mas talvez tenha um outro vilão melhor Que eu ainda terminei de assistir Quando eu terminei nunca Vou falar aqui pra vocês Em terceiro lugar Rei Mago De Black Clover Que eu já trouxe ele aqui Em outro vídeo Que eu não vou lembrar o que é E gente Eu acabei de ver episódio Episódio 93 Em que ele enfrenta o Lich Isso só fez A cheira Mais da hora do mundo Mano Na hora que ele mostra O Grimório Pro Lich É um momento que Tipo Se eu fosse numa tela de cinema Geral Ficava quieto Só pra ver Aquele Grimório Não tem nem o que falar Rei Mago Nossa Ô, sério Eu não quero dar spoiler De Black Clover Que talvez tenha alguém aí Que assista Mas Não, não, não É de fazer o suor Masculinos olhos Brotarem Na hora Assim, ó Tipo Na hora Não tem nem reação Em segundo lugar Um personagem Que eu iria pôr em primeiro Se não tivesse o primeiro, né Madara Uchiha Qual a diferença entre o Madara E tipo O Rui De Demon Slayer É que o Rui Ela espancava os protagonistas O Madara espancava os protagonistas E os figurantes Mano Eu só não pus a Kagué aqui Porque ninguém ligou pra ela Porque o Madara Eu acho que ele foi o melhor Ai, eu posso dizer O melhor vilão É que ele não era tão grande Que eu nem lembro de todos os vilões Mas tipo É É Eu acho que eu posso dizer Que ele foi o melhor vilão De É Naruto Naruto Sem a menor sombra de dúvidas O Masashi Kishimoto conseguiu trabalhar ele Desde o Naruto clássico Você já sabendo Que teve alguém Que o Primeiro O Hokage enfrentou Até o O fim do Shippuden Ai, Madara Você foi Enganado Pelo Zetsu O cara Na forma De Ubi Como você não sentiu ele Sei lá Chakra Alguma coisa Mano Masashi Podia melhorar um pouquinho O desenvolvimento Dos personagens E não perco o vídeo amanhã Que eu vou falar A injustiça Que sofre Naruto Sim Eu falo mal de Naruto Mas eu também vejo O lado bom dele Que muitas pessoas não veem Tá no par de vídeo amanhã E em primeiro lugar Muitos de vocês Prometem falar Mano Só pode ser Não tem como ser Outro personagem Em primeiro Em primeiro lugar Saitama De One Punch Man Não precisa falar nada Né Espanca Deuses Tipo Espanca Tudo Tem que falar Saitama É o mais apelão Porque ele foi criado Para ser apelão Não tem como explicar Por que o Saitama É apelão Poderia listar os feitos De cada episódio dele Sério Qualquer episódio Você assiste um episódio Com o Saitama Não aparece Você já descobre Que ele é apelão Certeza Saitama De personagem Mais apelão Dos animes Ganha nosso título De primeiro colocado E bom É isso Espero que tenham gostado Se gostou Como eu falei No começo do vídeo Nossa Eu estou suando aqui Gente Não esqueça de deixar o like Se inscrever também Ativar o sininho Você tem que se inscrever Eu estou vendo você aí Do outro lado da tela Mas tudo bem Você vende que eu estou Se inscreve E ativa o sininho Se está no Pesco Mãe De assim Se inscrever E bom Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Na gestão que eu nem tenho E tchau 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 Tchau